A apresentação da operação aconteceu no auditório da Cochupé, onde vários produtores rurais, além de autoridades locais, tiveram a oportunidade de assistir uma apresentação sobre o tema, a qual mostrou o treinamento e a efetividade da patrulha rural. Denominamos a operação Safra Segura, que nós estamos reforçando o policiamento de forma integrada com os municípios que compõem a área da vigésima companhia de polícia militar independente, de forma a reforçar o policiamento na zona rural efetivamente, não vai ser somente no atendimento de ocorrência. Nesse período de Safra, um período mais delicado, com policiais treinados, como nós demonstramos lá com o treinamento que nós realizamos na semana passada, de forma que preventivamente façam as operações, de forma a inibir o crime. A operação contará com uma rede de monitoramento, que será composta por militares e moradores da zona rural, facilitando assim a comunicação entre os policiais responsáveis pelo patrulhamento rural e os moradores dessa localidade. Uma iniciativa de alta relevância para o agrônomo Gustavo. Acho que a iniciativa é muito válida e o que a gente mais tem visto é isso, é falta de segurança no campo, né? E agora começou a safra de café, tem muito valor agregado. E acho que com esse projeto aí vai começar a inibir os delinquentes aí, a bandidade, né? Nós temos que formar uma rede aí, viu? Algo suspeito, avisar a polícia e mesmo na propriedade ter alguns cuidados, né? Por trancar as ferramentas, por cadeado nas porteiras, guardar os equipamentos, não deixar a chave em veículo. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Gochupé, Mário Guilherme, aproveitou o momento para destacar que pela primeira vez conseguiu-se fazer um trabalho efetivo de inteligência, onde o produtor rural vai trabalhar juntamente com a polícia, colocando informações para os militares. O produtor rural vai trabalhar colocando a informação para a polícia e a polícia informando ao produtor rural. Sem dúvida alguma vamos colher os resultados em breve, tenho certeza absoluta que essa safra de 2017 aqui na nossa região será muito mais segura e muito mais fácil de trabalhar esse ano. Bom mesmo.